Mas eu queria começar te perguntando, porque você chegou aqui na emissora e foi muito simpático e atencioso com todos, desde a secretária, o maquiador, o pessoal do estúdio. Você é uma pessoa bem-humorada, se considera assim o dia todo? O que te faz feliz e rir? Olha, eu sou uma pessoa estranha. Todos nós somos estranhos. É, é verdade, um pouco. Na verdade, se você falar, Ronaldo, como você se considera? Eu me considero uma pessoa triste. Ah, é? Mas eu tenho essa alegria, o que você quer que eu faça? Agora, quando eu estou sozinho, quando eu estou sozinho, baixa uma coisa. Não é, não é, como é, aquela doença lá. Depressão, coisa assim. Não, não é depressão, não, é tristeza mesmo, é coisas que aconteceram. E, você vê, eu estou na televisão, assim, aos picados, né, Bem? Eu fiz o programa que eu mais fiquei, que eu mais me destaquei, foi o programa da Luciana. Sim. E, que, aliás, eu levei o programa a segundo lugar. Nossa. Para o Brasil inteiro, né? Todo mundo esperava a sua participação. E era dia de futebol na Globo. Olha. Não sei. Eu tenho uma grande mágoa. Eu gostaria de ter um programa de televisão. Oh, meu Deus. Eu gostaria muito. Próprio, um programa que você apresentasse. Um programa próprio que eu apresentasse. Que eu, que eu, enfim, eu tenho ideias. Um programa muito bom. Que eu, enfim.